Oi, gente! Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, listar pra vocês, alguns micos e perrenhas que eu passei aqui em Nova York desde que eu vim morar aqui. Porque, né, pra quem não sabe, viver em Nova York, morar fora do país, morar fora do Brasil, não é tão simples, não é uma coisa cheia de glamour, ó meu Deus do céu. Então, nesse um ano e dez meses que eu tô morando aqui, eu já passei por algumas situações bem engraçadas, outras nem tanto, mas decidi compartilhar. Eu diria que o primeiro perrengue que a gente passou foi quando a gente tava chegando aqui em Nova York, que nós fizemos um voo de Porto Alegre em Miami, e depois seria Miami em Nova York. E a gente viajou no início de janeiro, no meio de uma nevasca. Quando a gente chegou em Miami, todos empolgados, né, com nossas malinhas, uhul, vamos pra Nova York, chegamos lá. Então, todos os voos foram cancelados. Que era sete da noite, a gente pegou uma fila do cão com a America Airlines pra remarcar o nosso voo. Simplesmente, né, ninguém se responsabilizou por nada, a gente teve que ir atrás de um hotel pra ficar, porque só no outro dia eles iam ver o que poderia ser feito. Quando chegou na nossa vez de ver como que ia ficar o nosso voo pro dia seguinte pra Nova York, a moça simplesmente falou, olha, eu acho melhor vocês despacharem as malas agora, porque senão amanhã vocês vão ter que vir aqui e pegar essa fila enorme de novo. A gente ficou assim, uma hora na fila pra resolver o nosso problema. Aí a gente abriu as malas, pegou uma muda de roupa e despachou a mala. E a gente não sabia pra onde a nossa mala ia e a gente não sabia pra onde a gente ia. Quando eu falo isso é porque em Nova York tem dois aeroportos, né, o La Guardia e o JFK. No outro dia a gente levantou super cedo, tipo 5 da manhã pra ir pro aeroporto, e nós simplesmente passamos o dia no aeroporto. A American Airlines sempre dizendo que ia colocar a gente no próximo voo. E aí chegou 8 horas da noite, eu sentei no meio do saguão e comecei a chorar. Quando chamaram o nome do Tiago e a gente finalmente embarcou. Nós embarcamos pro JFK, que foi pra onde as nossas malas foram. E graças a Deus a gente chegou lá naquele aeroporto que tava uma zona, aquela área de pegar as bagagens, cheias de bagagens. E a gente encontrou as nossas 4 malas. Quando a gente chegou aqui em Nova York, tava fazendo, assim, uma sensação térmica de menos 20. Eu tava com uma calça jeans e botei um casaco. Quando eu botei o meu pé pra fora do aeroporto, que eu senti aquele frio. Gente, eu nunca senti tanto frio na minha vida. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois passados esses perrengues, que nós finalmente chegamos em Nova York, a gente começou na nossa saga de procurar apartamentos. Encontrar apartamentos pra alugar aqui não é tão fácil, porque simplesmente você não é ninguém quando você chega aqui. Esquece o que você era no Brasil. Ao menos que você tenha muita grana pra cumprir as exigências absurdas que eles fazem ao alugar um apartamento. Sabe aquela reputação que você tem no SPC no Brasil? Mais ou menos isso aqui. No caso, a gente não tinha reputação nenhuma. Olhamos muitos apartamentos, acontece a mesma coisa aqui no Brasil, tá? Você olha lá na internet, é que lindo, vamos ver esse, acho que esse vai dar certo. Chega lá, é um moquifo. Até que a gente chegou num apartamento, que inclusive era aqui no Upper East Side, a gente amou. Tava dentro do nosso budget, era maravilhoso, lindo, muito legal. Quando a gente foi pra imobiliária pra fazer a aplicação, a application pra alugar, eles pediram simplesmente um ano de aluguel adiantado. E eu falei assim, oi? Se a gente tivesse um ano de aluguel adiantado, a gente não tava alugando apartamento, a gente tava comprando, né, gente? Então, tipo, essa foi a pior, foi a exigência mais babaca que fizeram pra gente. Que é super normal, só pra vocês terem noção, tá? Porque a gente não tinha o credit score. E aí, quando a gente chegou aqui em Nova York também, né? E a gente foi fazer a nossa primeira compra de supermercado. Aí, eu não consigo definir o sentimento que a gente tava sentindo, assim, porque eu simplesmente olhei pra cara do Thiago e vi que ele tava com uma cara muito estranha. Era impossível não converter, mesmo a gente ganhando em dólar. Então, tipo, era tudo muito caro. E a gente ficou, assim, muito, muito surpreso, muito chocado, muito, ai meu Deus do céu. Mas, enfim, eu acho que isso é muito normal quando você muda pra um país. Até você se acostumar com a moeda, tipo, hoje eu penso em dólar. Aí, cheguei aqui, né, eu já falava inglês, beleza. Mas, assim, uma coisa é você falar inglês lá no Brasil e nas suas aulas, ver os seus seriados. Outra coisa é você chegar aqui e começar a ouvir o idioma, as pessoas falando, pessoas com outros sotaques, pessoas de outras partes do mundo falando inglês. O interfone tocava e eu não entendia nada. Tipo, se alguma pessoa falava, tipo, oi? Não entendi. Chegou uma hora que eu simplesmente não atendia o interfone. O interfone tocava e eu não atendia. O telefone tocava e eu não atendia. Porque eu tinha pavor de atender ou o interfone ou o telefone e não entender o que a pessoa tava falando. E eu dizer, excuse me, e a pessoa repetir e eu não entender novamente. Outra coisa muito engraçada que acontecia aqui é, tipo, a gente gosta de todo tipo de comida. Então, a gente vai em todo tipo de restaurante. E aí, eu lembro das primeiras vezes que a gente foi em lugares que tinha sushi. Aí, lá no cardápio marcava, não sei o que, roll. Tipo, o recheio, o tipo do sushi, o sabor do sushi, roll. E era, sei lá, 8 dólares, 9 dólares. E levou um tempo pra gente perceber que esse roll, na verdade, é um rolinho. Que são de 6 a 9 peças. Que eles vendem assim aqui. E a gente olhava o cardápio, eu olhava o cardápio assim. E pensava, meu Deus do céu, mas é 8 dólares por uma peça de sushi? Não pode ser. Tu demora às vezes, né? Tu fica, ah, meu Deus, como que eu não descobri isso antes? Aí. Bom, outra situação muito engraçada que eu passei. Porque, assim, todos os apartamentos aqui, eles têm detector de fumaça, detector de incêndio. Um dia, eu estava em casa, né? Eu fiz lá o meu bifinho, né? E tal. O detector fica na sala onde tem a mesa de jantar e tal. Fiz o meu bifinho e levei a frigideira quente até a mesa pra servir o meu bifinho quentinho no prato. Sentei na mesa e cortei o primeiro pedaço. E começou um barulho ensurdecedor. Que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Tipo, mais ou menos essa menina gritando aqui, sabe? Tipo... Fire, fire. Mas era tão alto, tão alto. Eu demorei uns segundos pra perceber que era o alarme de incêndio, o detector de fumaça apitando. Assim, meu Deus do céu, agora os bombeiros vão vir pra cá e a casa não tá pegando fogo. O que que eu vou fazer? E comecei a ficar muito, tipo, desesperada. Abri a porta, toquei na porta do vizinho, o vizinho não tava. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, até que parou. Agora eu já sei que se eu for lá e fazer um ventinho, ou se eu for lá e tirar a pilha, ele desliga. Mas tipo, nossa, foi assim, tipo, desesperador. Porque na minha cabeça, os bombeiros iam vir na minha casa apagar um incêndio que nem existia. Outra coisa que foi assim, um baque, digamos assim. Um baque não, mas um choque de realidade de que aconteceu com a gente. Foi na hora da gente imobiliar o nosso apartamento. Como eu já mostrei, é... Num vídeo aqui, se você clicar aqui pode ver um vídeo de compras na Ikea. Então, você vai lá, você compra, você carrega, você leva pra casa e você monta. Ai, ai, daí quando eu fui na Ikea a primeira vez, eles chegaram naquele estoque. E a gente ia carregar as caixas. E tinha que montar aquelas caixas e eu disse... Me leva pro Brasil que eu vou comprar as minhas coisas nas Casas Bahia. Nunca montei um móvel na minha vida, fala sério, gente. Nunca tinha montado. Vira uma coisa normal, tipo, pra mim não é normal alguém, por exemplo, ir na minha casa hoje me entregar um móvel e me montar pra mim. Pra mim é muito ok. É natural agora que eu vá comprar um móvel e eu mesma tenha que montar. Outra coisa que é mais complicadinha aqui é sobre doenças, médico, essas coisas assim que demoram um pouco pra você se habituar. Ou você não vai se habituar, você tem que pesquisar o vocabulário da doença que você tem, do que você tá sentindo pra poder ir no médico. Foi mais, eu acho, uma crise de ansiedade. Eu tava numa semana muito nervosa e o que aconteceu? Estourou uma afta gigante na minha língua. Se vocês pensam, uma pessoa que não consegue nem falar de tão grande que a afta era, porque ela ficou numa posição que ela batia no dente. Aí lá fui eu pra farmácia, eu pesquisei no Google Translator como é que era a afta em inglês. E aí eu cheguei na farmácia e eu disse pra farmacêutica, então é que a minha língua tá doendo. Eu tentei explicar que eu tava com um negócio da língua que tava doendo muito porque eu tava com problema de estômago, blá 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 blá. Eu disse pra farmacêutica que eu estava com herpes quando eu estava com afta. Daí ela foi lá e me indicou uns remédios. E eu vi que todos aqueles remédios não eram pra uso interno, eram pra uso externo. Daí eu, hum, acho que eu fiz alguma coisa errada. Aí depois eu tive que pesquisar melhor e vi que o termo que o Google tinha me indicado tava errado. Uma última coisa que aconteceu recentemente, acho que foi a coisa mais constrangedora que já aconteceu aqui em Nova York comigo. Era um dia de muito calor e digamos que eu estava em casa, na minha casa, né gente? Estava na minha casa, trabalhando na minha mesa. Imagina o que é a minha mesa de computador, que é a mesa da cozinha. E a mesa, ela fica reta pra porta. Tipo, quem entra dá de cara mais ou menos com a mesa, entendeu? Alguém abriu a porta no apartamento. E digamos que eu não estava em trajes muito apropriados. Simplesmente peguei e falei, what? E empurrei, eu tava numa cadeira de rodinhas, eu me empurrei pra trás pra eu sair fora do campo de visão do rapaz. Na verdade é um rapaz que trabalha no prédio. E o landlord, o super, o síndico do prédio, eles têm as chaves dos apartamentos pra caso precise de alguma coisa. Isso é, o nosso prédio é comum. Ele tinha que entrar supostamente em outro apartamento e ele se confundiu e entrou no meu. Eu passei tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha. E faltava uns dias pra ir pro Brasil. Daí eu pensei, meu, rezei pra nunca mais encontrar esse menino, esse rapaz. Até eu ir pro Brasil, pra pelo menos passar um tempo. No mesmo dia eu tive que fazer umas voltas na rua, me arrumei e saí. Quem estava lá embaixo? E aí ele chamou, I'm sorry, blá, 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 blá. Eu, ah, ah, não tem problema, acontece. Gente, queria enfiar minha cara, assim, um buraco no meio da estrada. Bom, então essas eram as histórias de perrengues e micos e vergonheiras que eu já passei aqui em Nova York. Eu sei que não tem nada demais, assim, mas quando a gente passa por essas coisas, é muito ou frustrante, ou bizarro, ou engraçado. Que bom que a gente consegue dar risada de tudo isso hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar em gostei e se inscreverem no canal. E não esqueçam de me acompanhar também no Instagram, que tem dicas diárias de Nova York por lá. E também de me acompanhar no Snapchat, que eu tô sempre mostrando alguma coisa legal daqui. e entrem também no grupo do blog lá no Facebook, tá? Que tem muita coisa bacana, muita gente dividindo dicas legais. Até a próxima!